TV Cultura Ouro Fino Apresenta Jornal da Cidade Prêmio acumulado da Mega Sena faz o Ourofinense sonhar com a vida milionária Eden Clube promove baile para homenagear as mães Estas e outras notícias estão na edição do Jornal da Cidade pela TV Cultura Ouro Fino Que está começando, em instantes aguardem Você sabia que a 39ª sessão da Ordem dos Advogados do Brasil existe em Ouro Fino há 57 anos? Conheça a UAB nesta reportagem de João Pereira Em Ouro Fino existe desde 1939 a 39ª sessão da Ordem dos Advogados do Brasil Que é uma entidade pública dotada de personalidade jurídica e forma federativa Tendo como objetivo defender a Constituição e a Ordem Jurídica do Estado Democrático do Direito Defende os direitos humanos, a justiça social e cuida pelas boas aplicações das leis A OAB, como é mais popularmente conhecida, conta hoje com 120 advogados associados de Ouro Fino, Jacutinga, Montesinhão e Inconfidentes E também presta serviço social atendendo todas as quartas-feiras as pessoas carentes Oferecendo justiça gratuita e em casos excepcionais atende todos os dias O que a Ordem dos Advogados do Brasil realizou até agora em sua administração? Entre outras atividades da nossa obsessão, nós comemoramos com muita honra O centenário de nascimento do grande advogado saudoso Dr. Popel Rossi Uma outra atividade que nós realizamos nesse período é colocarmos no salão do tribunal de júri O nome do saudoso criminalista Dr. Miranda Neto Realizamos também uma biblioteca jurídica instalada no fórum local Que foi uma doação da esposa, do ex-juiz de direita dessa comarca, Dr. Ferreira Onde nós colocamos o nome desse juiz de direito Nós também colocamos na sede da substituição da nossa ordem de advogado A biblioteca Dr. Vito Etienne Gui, um saudoso advogado de nossa comarca Nós realizamos e prestamos uma homenagem muito justa A um tabelhão aposentado de nossa comarca Grande feito feito pela nossa justiça, Dr. Nelson Barbosa Outras realizações nós fizemos na comarca de Monticião Quando nós inauguramos aquela sede E dando o nome do grande advogado e saudoso Dr. Demetro Ribeiro Júnior Pai do nosso ex-presidente Dr. Dalmo Roberto Silva Realizamos várias atividades aqui em Orofino A comemoração do dia do advogado em 1995 Nós participamos de vários torneios Onde participaram vários advogados, juízes Um quadrangular realizado em Jacutinga Quando nós tivemos o grande prazer de tornar-se campeão E várias realizações nós temos feito aqui Aqui em Orofino, nessas subseções Inclusive fiz um convênio com a Unimed É onde todos os advogados participam Nessa parte de saúde que é muito importante a nós, advogados Hoje a ordem dos advogados do Brasil Está funcionando nesta sede provisória Até que se concluam as obras no prédio do fórum Onde estava instalada oficialmente 18 milhões de reais vira a cabeça de qualquer um Vejam o que alguns orofinenses fariam Com esta bolada toda da megacena A sede de acertar um prêmio de loteria E ficar milionário É de milhares de orofinenses Que sonham com uma casa, um carro do ano E até mesmo uma fazenda Tem gente que aposta na sorte toda semana E mantém viva a chama da esperança Em um dia poder realizar todos os sonhos Chega a enfrentar filas enormes Só para fazer uma fezinha Com este dinheiro Você compraria 1.800 carros populares Ou teria um rendimento mensal De 18 mil reais na poupança aproximadamente Que daria para comprar 2 carros por mês O que você faria com 18 milhões de reais da megacena? 18 milhões? 18 milhões é para pensar bem o que vai fazer, né? Realmente não pode fazer coisa errada, não Primeiramente, expandir os meus imóveis Tentar até montar uma indústria Para dar emprego ao pessoal Que de orofino Isso é um desejo meu de longos anos Uma vez que eu já fui gerente de uma empresa de calçados Montaria um aras e um canil Eu compraria uma casa, um carro, né? Ou uma fazenda Primeira coisa que eu ia fazer Aplicar no terreno E dar com a lavoura Trabalhar com gato Hoje é o último dia para apostar na megacena Que está acumulada pela oitava vez seguida E o prêmio poderá chegar a 18 milhões de reais Garante esta gente lotérica Após o encerramento das apostas Haverá jogo pronto à venda? Haverá, bastante E o preço é um real Conheça agora um pouco sobre o Eden Clube O primeiro clube fundado em orofino há 90 anos O Eden Clube foi o primeiro clube social criado em orofino Onde as famílias há 90 anos se divertem com grandes orquestras O famoso Eden Clube foi fundado em 17 de janeiro de 1906 Seu primeiro presidente foi Amador de Barros O clube conta com uma belíssima piscina Quadras esportivas Em suas dependências Possui salão de baile Salão de festas Biblioteca Sala de TV E até um piano antigo Que ainda funciona Mesmo com os esforços de seus dirigentes O clube teve suas atividades interrompidas por 8 anos Por falta de condições de funcionamento E por uma longa reforma Que passou ao longo de anos Na época O clube tinha apenas 20 sócios E hoje Sob a presidência de José Ribeiro de Andrade Tem 670 Apenas 10% De inadimplência 3 horas Quantas vezes o senhor foi presidente do Eden? Estou no terceiro mandato Iniciei em 1991 Ainda existe cotas a vendas? Sim Nós ainda temos cota Repasse de cotas E está pelo valor de 1.200 em 3 pagamentos Quais as promoções do clube para amanhã? Para amanhã Para sábado Nós temos aqui um baile Com a orquestra Brasil Brasil Em comemoração ao dia das mães Nós vamos prestar homenagem A todas as mães da sociedade ourofinense Um baile muito bom Cujo traje é esporte fino E os ingressos Para as mães Nós não vamos cobrar E estão convidados os sócios Do Montanhães Clube E do Tênis Clube também Para a entrada franca É uma confraternização Que nós promovemos Para os dias das mães O Jornal da Cidade Vai ficando por aqui Nova edição Na segunda-feira Às sete e meia da noite Logo após O Castelo Rá-Tim-Bum Agora você fica Com a belíssima programação Da Rede Cultura de Televisão A todos Um excelente final de semana Boa noite O Castelo Rá-Tim-Bum O Castelo Rá-Tim-Bum O Castelo Rá-Tim-Bum Obrigado.